fala galera que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de new star socket 5 galera e isso galera no último vídeo a gente jogou bem lá pelo campeonato brasileiro jogamos bem também lá pela copa galera mas aqui nesse vídeo bora aqui pegar a equipe vai jogar aqui pela seleção brasileira vão jogar aqui ó contra a equipe do paraguaio que vai ser um jogo difícil para o país encontra quem quatro colocado ali só dois jogos jogados a gente jogou a gente é o paraguay tem três pontos a gente tem seis que agora em busca e é de arrecadar mais aí assumir essa liderança aí nesse grupo nas é que eu sou que américa e quer passar a copa américa e eu bom que vamos e eu acho que aqui a gente vai fazer a voz para fazer um trem de alguma coisa ou não a gente também pode fazer um bocado de coisa que mais primeiramente para ver que o que tem que um bom trabalho contra a azeine foi a zeine que a gente jogou pela libertadores mas você precisa intensificar um pouco mais nos jogos e galera sei nos jogos a gente tem que jogar muito mais jogos a gente vem caindo aí uma recaída nos jogos que ele vem fazendo aqui o treino do mais um equipe mais menos 0 aliás mais 0 fãs mais 0 patrocinadores mais 0 fama mais 0 a gente foi mal demais aí no último jogo então tem aqui dilema para ver o que tem aqui não é um dilema não é o notícia aqui que saiu no jornal e esporte aqui o treinamento teve que ser abandonado na merce ontem depois de que uma tubulação de água estourou e inundou o vestiário o time treinará no parque local enquanto os reparos são feitos nos próximos dias nossa invadiu ali a água e inundou ali nosso vestiário olha dá para fazer um treino então agora fazer um treino aqui já que inundou lá nosso vestiário ainda vai fazer um treino de choveu acho que de cabeceio né galera vai fazer com um treino de cabeceio aqui só tem duas estrelinhas ali bora que fazer esse treino aquele cabeceio que a gente tem que virar a bola acho que é isso aqui beleza entendi tem que passar a bola por aqui esse aqui não foi não cadê aqui até aqui opa tentado de novo não deu assim forte de jovem aqui aqui é não deu a gente não conseguiu fazer esse treino e mesmo um golzinho de cabeceio a gente não conseguiu a gente foi mal no treino então bora bora aqui pro jogo a gente vai pegar a equipe do paraguaio não sei se a gente vai ser titular na equipe bora tomara que a gente seja titular aí e esse galera foi rolar bola no primeiro tempo e contra a equipa do paraguaio que vamos ir pra cima deles e a gente não está de titular aí ficamos novamente no punk da seleção brasileira então vou pular esse jogo aqui bora pular aqui esse jogo bora ver aqui ó desejo pular claro bora pular o lado e a gente entra aí aos 70 minutos do jogo ali estamos aí no time e eles já tocaram errado ali pra gente tá 2 a 1 ali para o paraguaio a gente tá perdendo aí para a equipe do paraguaio a gente entrou para fazer o gol da vitória bora tentar fazer esse golzinho da vitória o toque de bola aqui na gente bora tentar tirar aqui desse jogador dele deixa eu ver né não deu muito certo pensei que o jogador deles ia entrar em profundidade ele não entrou olha ali tem um lance para a seleção brasileira olha o lançamento lá na frente toque de bola errado ali na frente e a gente entrou mal aqui não pensei que a gente entrar com a seleção ganhando a gente entra aí e a gente entrar mal em só desfazendo perder bola ali toca aqui nesse nosso companheiro nossa tocou mal em eu pensei que ele ia segurar mais a bola mas tentou tocar fim de jogo a gente não consegue a vitória aí contra a equipe do paraguaio a gente perde aí com a nossa seleção brasileira a gente foi mal a seleção brasileira foi mal ali tem o último de encontrar 9 deles ali e aqui bora ver aqui nossa nota como é que foi 7.0 e a gente entrou no segundo tempo ali faltando só alguns minutos alguns 20 minutos para acabar o jogo a gente ali vem 7.0 então a gente tá aqui na série A estamos aqui com 33 pontos bora pegar agora a equipe do cruzeiro vai ser difícil esse jogo aí então vamos que vamos aí para esse jogo mas primeiramente bora ver aqui você teve um desempenho decente contra o paraguai os fãs querem um pouco mais de paixão você faça alguns desarmes a gente tem que fazer desarme mas se não desarme a gente não é muito bom toda vez que vai tentar desarmar alguém a gente leva cartão amarelo mas bora tentar bora tentar aí ó treinador mais um equipe menos 3 fãs menos 5 fãs menos 0 então bora pular aqui a gente tem dilema aqui ó tem dilema então ó ah aqui tem a gente patrocinador e tem aqui com a nossa namorada então bora em namorada bora aqui em namorada e aqui em patrocinadores bora fazer alguma coisa aqui pelos patrocinadores aí bora ver aqui que a gente acha aqui alguma coisa esse com esse é já erramos aí de primeira então bora ver esse com é erramos novamente bora ver com esse é erramos aí não fomos muito bem ali em patrocinadores a gente tá ali só com 80 então bora pro jogo agora aí contra a equipe do cruzeiro vai ser fora de casa o jogo isso galera vamos que vamos aí contra a equipe do cruzeiro aqui a gente jogando aqui fora de casa o jogo a gente tá ali na liderança bora defender essa liderança aí bora em busca que dê mais uma vitória aí pra gente se garantir mais ali na liderança agora a gente tá em busca desse título ali ao chute do cruzeiro ele passa perto ali da nossa meta ali nosso goleiro aí só fez e ali na bola só pra tirar foto ó tem um lance aqui pra gente bora tentar tirar tocar aqui na frente a gente vai mal tentei puxar a alavanca lá não foi a gente toca mal aí já começamos mal em toca aqui ó vídeo aqui na frente ele não pegou a bola ali nosso companheiro todo jogo tá um jogo totalmente truncado aí no meu campo bora aqui tentar fazer alguma coisa galera nossa marcação tá muito pesada pra cima da gente bora tentar aqui arrancar e sair pro gol e não deu muito certo a gente foi desarmado ali aperta a entrada da área bora tocar aqui nosso companheiro vem pra cá vem pra cá aqui ó toca aqui ó toca aqui na nossa toda vez galera esse cara tá tocando errado pra gente mais um toque errado ali do nosso companheiro aí do esporte agora foi da seleção brasileira no último jogo aí e agora ali com a seleção com o nosso time aí do esporte bora pedir aqui na frente lançamento toca aqui de bola pra gente bora tentar sair correndo aqui esses caras tão correndo mais que a gente bora tentar fazer esse golzinho da vitória bora sair tirando todo mundo aqui ó sai de plano a marcação tá pesada sai sai da gente sai 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 desarmada ali antes de chutar ali pro gol e tira a zaga do time do cruzeiro final do primeiro tempo aí 0 a 0 ninguém deu chute a gol ali o cruzeiro deu um chute ali mas passou um pouquinho longe ali do nosso goleiro mas o goleiro do nosso goleiro se assustou ali com a bola que ele mandava na frente a gente tentou desarmá-lo e não conseguimos lá vem o cruzeiro ali pressionando olha o toque de bola no meio gol do time do cruzeiro 1 a 0 ali os 50 minutos de jogo ali para a equipe do cruzeiro aqui a gente começa perdendo aqui esse segundo tempo aí contra a equipe do cruzeiro vamos que vamos embora em busca aí dessa virada aí no jogo bora em busca bora em busca dessa virada aqui na frente não dá mais tempo tira a zaga ali do cruzeiro ali tentou chutar ali de longe nosso companheiro ali lá vem o cruzeiro novamente ali pressionando olha pressão total cruzamento tira essa bola daí gol do time do cruzeiro 2 a 0 ali a gente jogando fora de casa a gente não se encontra em joga em campo aqui não estamos conseguindo jogar bem a gente vem tocando mal a bola eles também vem tocando mal a bola a gente também não está conseguindo passar e da marcação dele vem novamente ali posso ser goleada a gente pode perder aqui bora tentar fazer um golzinho de honra aqui em cima do cruzeiro olha o cruzeiro ali pressionando tira boa tira a zaga do time do esporte olha o toque de bola aqui na frente é não dá para a gente alcançar o balda é deu pra ver bora pra cima dele bora tentar fazer esse golzinho pega o goleiro do cruzeiro fabio faz uma ótima defesa ali e garante 2 a 1 pra eles ali mais um lança aqui pra gente bora pedir aqui na frente eles tocando a nossa na nossas costas ali mas sobre aqui de bola possa bola aqui pra gente bora tentar sair correndo aqui eles estão correndo mais que a gente agora tentar fazer isso pelo menos o golzinho de honra tá lá gol do time do esporte e a 2 a 1 ali pra gente pelo menos fazer um golzinho de honra a gente sai daqui com um gol no currículo então é não dá mais pra gente conseguir pelo menos um empate vai acabar o jogo ali 80 minutos vai pros 90 já esse aí vai acabar o jogo 2 a 1 pro cruzeiro a gente jogou bem no segundo tempo mas a gente levou dois cursos ali a agressividade mais um a gente foi bem no jogo não perdemos nada ali é o jogo foi totalmente equilibrado do chute pra cada lado bora ver aqui agora a nossa nota como é que foi a gente também na liderança ali ainda com com três pontos é 33 pontos no segundo colocado é o são paulo ali que está ali na nossa cola ali só com um pontinho só atrás da gente ali ó para ver que nossa nota 8.1 é foi melhor do que o último jogo aí a gente foi pica não sei se eu vou fazer esse jogo agora aqui ó contra a equipe a seleção brasileira eu acho que dá tempo para fazer esse jogo e também encontrar para ver contra quem é vai ser aqui contra a equipe do uruguai não sei que passa aí esses dois não se batem bem mas bora e fazer um tentar fazer uma ótima partida e contra eles aqui tem aqui aqui você teve um desempenho decente contra o cruzeiro eu não digo isso porque a gente não conseguiu passar da marcação dele mas a gente fez um golzinho a gente sempre faz um golzinho nos jogos aqui ó treinador mais dois equipe mais um fãs menos um e patrocinadores menos dois fama mais um pelo menos nisso a gente foi bem bora ver aqui mas o homem fez aqui dilema tem aqui ó amigos e tem namorada na última vez a gente foi namorada né galera então ó bora aqui em amigos é bora em amigos aí e bora tentar agradá-la aqui bora tentar na época a gente não conseguiu lá com um patrocinador então bora tentar aqui ó bora aqui em namorada bora ver se ele consegue bora ver deixa eu me concentrar aqui pra ver se a gente acha esse nossa já comecei errando hein é já comecei errando com esse é não fomos muito bem a gente não vem muito bem nesse negócio aí de descobrir qual é o certo ali então bora fazer o jogo aqui contra a equipe do paraguai vai ser fora de casa o jogo lá no uruguai então vamos que vamos é isso aí galera vai rolar o primeiro tempo aí contra a equipe do uruguai e a gente é titular finalmente entramos aí no elenco aí da seleção brasileira vamos que vamos aqui a gente vai fazer nossa estreia de titularidade aí começando aí de titular na equipe da seleção brasileira vamos que vamos aí em busca dessa vitória nesse último jogo a gente não foi muito bem então bora tentar aqui é conseguir essa vitória contra o uruguai a gente da titular aqui a gente já vai jogar mais minutos a gente já entrei em troçada com a equipe até o lance do uruguai pega o nosso goleirão ali tem mais um lança ali pega novamente ali nosso goleirão nossa galera nosso tá atacando bem ali o time do uruguai vem pressionando pressionando em nossa equipe tem um lança aqui pra gente olha o chute de longe passa perto ali quase que a gente consegue abrir o placar aí e a gente responde bem ali vamos pra cima deles ali a gente tá jogando sem trova né ela tá até esqueci porque eu tá jogando pelo lado ali agora jogar pelo meio que a gente tá de centro avante aqui na equipe então bora a gente tem que ficar aqui na frente esperando bola se posicionar bem aqui para receber uma nota apoio do nosso treinador da quase que a gente consegue uma roubada de bola bora galera bora pegar essa bola e para tentar e fazer o goleiro uruguai na frente na cara do gol tira a nossa saga do esporte do esporte da seleção brasileira que eu pedi na frente da nota nem vi esse jogador na nossa cola ali para tentar o carrinho é não deu muito certo tem um lança aqui pra gente a gente estava em fogo impedimento foi o que pode acontecer eu nem percebi ali eu acho que o impedimento a gente tava impedimento ali eu acho tem um lança aqui para tentar o chute de longe é não deu muito certo vai pra fora ali um tiro totalmente torto ali para o lado ali quase que ia para a lateral s 0 no primeiro tempo bruguai vem jogando melhor e o primeiro tempo então vamos que vamos ir para esse segundo tempo contra eles a gente tem que jogar melhor em que a gente nem pegou a bola direito ali a bola que ele quase pega ali foi a gente tá impedimento a ragada de bola ali para frente bora a gente tem que roubar essa bola ali tocar ali na frente porque não dá para eu ficar vindo buscar a bola da quase aquele foi um gol de falta nossa agora nessa eu me assustei em ó tem uma bola ali na frente para pedir aqui ele não consegue cabecear pedir aqui para nossa bolsa eu pensei que ele não ia ganhar a bola ali eu dei um carrinho ali sem querer lá vem aqui a seleção brasileira para pedir aqui na frente um belo toque de bola para a gente pode abrir o placar tá lá dentro o gol da seleção brasileira 1 a 0 ali aos 62 minutos de jogo aí contra a seleção brasileira a gente consegue uma boa vitória que passei agora em busca de fazer mais um golzinho agora em busca de fazer mais um golzinho a gente jogou bem ali se posicionar nos bem ali nas costas da marcação mas tem mais um lance aqui bora tentar aqui novamente na frente a gente não conseguiu alcançar isso aí eles tiraram a bola que a gente pega uma bola que bora tentar por cima não deu muito certo fica ali com a defesa deles ali a gente vem jogando bem estamos jogando bem aqui contra eles então que vamos só não podemos levar o gol pegar nosso goleiro ali fazer uma ótima defesa ele pode se posicionar aqui na nossa posição aqui ó tem mais um lance ali para o uruguai tirar essa bola daí boa ganha ali nosso companheiro bota então é não deu muito certo eu tentei que dar o carrinho ali não foi bem um carrinho que eu queria a gente foi uma foto ali e a gente está amarelado aqui no jogo é por isso que eu não gosto de dar carrinho aí recebeu um cartão amarelo lançamento aqui na gente olha o toque de bola ali de lado vai acabar o jogo a gente consegue uma boa vitória aqui jogando contra a seleção do uruguai e a gente está aqui pelo menos essa vitória a gente conseguiu galera bora aqui pular para ver como é que foi a gente ali a cidade mais dois um chute para cada lado mas o melhor foi o melhor chute então a gente conseguiu a vitória bora ver que nossa nota como é que foi né galera nossa foi mal hein a gente devia ter recebido pelo menos 8 ponto ponto zero aí né galera foi muito mal aí só 6.9 aí não gostei dessa nota aí foi injusto a gente está aqui na libertadores ó o esporte aqui com 15 pontos o vice líder do Santos ali que está ali com 3 pontos então galera então finalizou o vídeo por aqui no próximo vídeo aqui a gente vai pegar aqui a equipe do Santos aí que é o vice líder do campeonato então então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já você se inscreva no canal deixe seu like compartilha nas redes sociais galera de vocês amigos e até o próximo vídeo fui